A insensatez Que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, o que gostei Foi fraco assim Assim Tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Ai, meu coração Ouve a razão Usa sua sinceridade Quem semea vento Diz a razão Diz a razão Corre sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão Apaixonado Vai, meu coração Porque quem não Pede perdão Não é nunca Teu amado Não é nunca Não é nunca Pede perdão Não é nunca Pede perdão Pai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai, porque quem não Pede perdão Não é nunca Perdoado Perdão apaixonado